E aí galera, boa tarde, meiguinho 33, hoje dia 28 de agosto de 2015, estamos aqui no Rodoanel, sentido Ayrton Senna, sentido Mauá Estamos indo para a AGC, carregar lá para Brasília E... Está a 19 graus Opa Só um pouquinho galera, também está vindo uma ligação de um amigo meu aqui Eu vou ligar no Brutum Tem um parente lá, o filho dele está na situação complicada Alô, alô Alô Como que está, como que está Nenet Fala mais alto Está contente agora com o caminhão novo que está puxando-se a asa, tanto que ele queria puxar-se a asa, como que ele está E a mãe parou de se preocupar com ele Só um pouquinho, que o pai não ouviu a voz Calma Calma E Não dá para o filho, Lênet Vai nas festas da igreja Reza em casa um terço Pega a Bíblia antes de deitar Reza para o filho, pede para proteger ele Faz promessa para ele se dar bem na vida O pai chega em casa, reza para o piá também, irmão também Reza para o irmão O irmão na estrada Sem pau de pó Sem de pedra Sem de maconha Sem de rebite Virado no demônio Louco dentro das roupas Está doido? Não liga para casa Tem depressão 3 mil quilômetros longe de casa Chora Meu Deus Briga com os guardas Joga a cara fora Abastece Briga com os frentistas Também Dorme a noite inteira no posto Queima as coltrinas com o cigarro Torco de cigarro Ah, meu Deus Vê visagem Liga para casa Mãe eu estou doente Para Uma lata de quirela na cabeça Como é que não vai estar doente? Ai Não, não Pode abandonar E aí, mas ele está contente Puxando-se asa agora? Está fazendo São Paulo Belém Como é que está lá? Ele está contente? Mãe está contente? Como está? Fala mais alto, tio Está contente agora que a mãe vai resar em casa com o rosário E vai Chegou a esta página da Bíblia E vai se jogando na sala lá e pedindo proteção para o filho E o filho vai droga na estrada Loco dentro da roupa Portando em faixa dupla Jogando em bósfora E a mãe em casa vai resar Vai resar para salvar ele Pode abandonar Direto para o inferno 200 quilômetros longe do céu E passar no mínimo Ai, peraí Aí tem que abandonar mesmo Mas está bom Um abraço Puxor Um abraço Esse menino Não toma jeito mesmo, rapaz Fica com Deus, tio Deixa eu te ligar aqui que eu estou dirigindo Tchau Tudo bom Um abraço para todo mundo aí Ah, viu, rapaz Esse moleque aí não tem condição mesmo Aí tem que abandonar mesmo O Mestre Deixar fala o dia inteiro, viu